Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã estamos juntos para a glória de Deus. Salmo 51, 17 fala que Deus não resiste a um espírito quebrantado, a um coração quebrantado, contido, contido, um coração limpo. Deus não resiste. Interessante que aqui na época de Davi, eles sacrificavam os animais para se purificar, para se limpar do pecado. Aí Davi já vem mostrando que Deus não queria esse sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer sacrifício nenhum de você. A palavra dele já diz que é para você se arrepender verdadeiramente. Coração contrido, aquele coração apertado, tudo que você já fez de errado, o coração chega a apertar e doer por tudo que você fez de errado nessa vida, por todo o teu pecado. Deixa eu te falar uma coisa, nesse período que nós estamos aí, deixa a máscara cair. Tudo que você fez, que você cometeu, Deus sabe de tudo. Então vem, deixa a máscara cair. Tira, não adianta, não mente, Ele sabe de tudo. Vem para Deus falando toda a verdade, mostra que você está arrependido. Ele não resiste ao teu coração. Com o teu coração limpo, com o teu coração puro. Você vem com Ele quebrantado, vem com Ele apertado, mostrando o Senhor, não sei que errei, eu fiz isso, isso. Está tudo errado, Deus. Mas como é que está a minha vida? Minha vontade é de tirar a minha vida, a minha própria vida. Ah, Deus, eu quero mudar, eu te peço mudança. Aí você vem com esse coração, a palavra dEle é bem clara, diz que Ele não resiste. Aí Ele vai catar caco por caco seu e fazer um vaso novo. Ele vai fazer um vaso novo. Tudo, 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 deixa eu te falar uma coisa. Ele vai pegar e te restaurar. Tudo que perdeu, Ele vai devolver tudo. Ele multiplica 3, 4, 5, 10 vezes aquilo que Ele acha que você está pronto, preparado e remerecedor. Vem falar com Jesus, vem entregar sua vida a Ele, mas vem com o coração puro, limpo. Contrido, quebrantado, Ele não resiste. Ele te ama, Jesus é contigo. Ele quer te abençoar nesse dia de hoje. Ele quer te dar uma vida nova. Dias novos, dias melhores. Entrega a tua vida a Ele. Fica na paz, Deus te abençoe, Deus é contigo. Em nome de Jesus.